Agradecer ao professor Mário Maestre pela gentileza de nos atender. O professor Mário Maestre tem a sua formação na história, é um historiador e com uma vasta obra sobre o tema da escravidão e da história do Brasil. E hoje ele vai falar conosco sobre o tema da sua última obra, que é o Trabalhador Escravizado na Bibliografia Brasileira, Ensaios de Interpretação Marxista. Ele está nos atendendo desde a Itália, onde ele reside atualmente. Então, vai ser através dessa transmissão que a gente vai ouvir a conferência dele. Seja bem-vindo, professor. Estamos aguardando aqui e desejar lhe agradecer. Avisem-me quando posso começar. O senhor pode começar. Perfeito. Então, queria agradecer antes de tudo, antes de tudo, o convite do Nilton. Para falar desse meu trabalho, Filhos do Cão, o Trabalhador Escravizado na Historiografia Brasileira. Um tema extremamente importante, já que de 1530 a 1888, a escravidão foi o elemento conformador da futura nação brasileira, tendo sido até mesmo responsável pela própria Unidade Nacional do Brasil em 1822. Os escravistas luso-brasileiros exploraram por primeiro os nativos do litoral brasileiro e, a seguir, os negros africanos. Em O Escravismo Colonial, de 1978, esse livro de Jacobo Gorende, Gorende lembrou a contradição entre o importante status objetivo do trabalhador escravizado no passado e a pouca importância que foi conferida a esse cativo, até recentemente, nas ciências sociais do Brasil. Nesse livro, Filhos do Cão, o Trabalhador Escravizado na Historiografia Brasileira, eu apresento um ensaio de interpretação marxista do processo de encobrimento luso-brasileiro e brasileira do papel social e produtivo fulcral do escravizado até 1988 e as determinações posteriores da escravidão à abolição. Na realidade, esse estudo sintetiza minhas investigações, iniciada em 1977, quando me encontrava exilado, investigações sobre a africaniga pré-colonial e a escravidão sur-riograndense, que eu desenvolvi no Centro de História de La Frica da Université Catolique de Louvain. Estudo que eu prossegui ao abordar mais tarde a escravidão dos nativos no litoral brasílico e a escravidão na antiguidade, já que eu achei necessário fazer isso para uma melhor compreensão do escravismo colonial brasileiro. Durante minhas investigações, eu tive o privilégio de estabelecer laços intelectuais e fraternais com os historiadores Jacob Gorender, Clóvis Moura, Adécio Freitas, Roberto Conrad, Manuel Corrêa de Andrade e José Capelli, esse africanista, com os quais muito aprende. Mas vamos lá. Eu defendo no presente trabalho a continuidade essencial, continuidade na superação entre o trabalhador escravizado, sobretudo negro africano, dos anos pré-abolição, e o trabalhador contemporâneo livre, trabalhador de todas as cores. Também por isso, eu abandonei o uso do termo escravo por trabalhador escravizado no meu trabalho. Aqui descreve, mais precisamente, a essência daquela relação, ser trabalhador escravizado. Aqui, um desdobramento qualitativo terminou assumindo no pós-1888 o status de trabalhador livre contemporâneo. Eu acredito também que o silenciamento do caráter demiúrgico do trabalhador negro escravizado se deve, sobretudo, a reflexos classistas e não racistas, com o objetivo de manter a dominação étnica. Esses reflexos classistas, logicamente encobertos e alimentados pela ideologia racista, uma ideologia produto da escravidão colonial. Portanto, o racismo antinegro constituiria um epifenômeno da exploração escravista que assume novas funções na pós-escravidão e na ordem imperialista. Inicialmente, é necessário lembrar que a servidão se materializa com uma sujeição de um ser por outro, pela força, para fins nem sempre materiais. Por sua vez, a escravidão é uma forma de servidão plena, caracterizada por três grandes determinações. Primeiro, o cativo é tratado como mercadoria, podendo ser vendido, alugado, hipotecado. Em teoria também, o escravizador se apropria, em teoria, da totalidade do produto do trabalho educativo e define como quer a sua intensidade de trabalho. A última determinação que caracteriza a escravidão é que ela é permanente e hereditária. Na realidade, a escravidão, propriamente dita, é um fenômeno recente na história da humanidade, surgindo apenas quando o nível da produção social permite que o escravizado produza, além do necessário para se sustentar, um excedente permanente para o seu explorador. Senão, não há sentido. Em geral, a escravidão se decimina, se espraia, quando se expandem a produtividade do trabalho, o comércio e, sobretudo, a posse privada da terra. Portanto, a escravidão é essencialmente uma relação econômica. Assim sendo, o crescimento das forças produtivas materiais permite o surgimento de formas diversas de relações e modos de produção. Na Antiguidade Europeia, as relações e os modos de produção escravistas teriam surgido no Mediterrâneo Oriental e assumido um caráter dominante na Grécia Homérica e, a seguir, um verdadeiro apogeu na Grécia Helênica. Portanto, o modo de produção escravista patriarcal, o primeiro, organizou-se em torno de uma pequena unidade agrícola artesanal grega, chamada Oikos, de poucos hectares, esses poucos hectares, trabalhados pelo patriarca, sua família e um número diminuto de cativos. O esforço produtivo multifacetado, buscava suprir, sobretudo, as necessidades do núcleo familiar estendido e um comércio raquítico, limitando, assim, a exploração servil. Não se fazia o cativo trabalhar para além do que fosse necessário. O modo de produção escravista patriarcal, esse que nos referimos, estendeu-se no mundo Mediterrâneo. Nas origens, Roma dominava a pequena exploração do camponês livre, trabalhando com sua família e nem sempre com algum cativo. Na República Romana, as conquistas territoriais, os ágeis públicos, foram distribuídas entre a Peble e, logicamente, sobretudo, entre a aristocracia senatorial do Senado. A pequena propriedade de subsistência, essa que me referi anteriormente, se manteve no interior da península. Nas periferias urbanas, ao longo das estradas, em regiões servidas por vias aquáticas, consolidou-se modo de produção que eu defino de pequeno mercantil orientado para o comércio. A sua base era a Vila Rústica, que possuía algumas dezenas de hectares e não mais do que uma dezena e alguma coisa a mais de cativos. E esse conjunto tinha o nível de exploração, os cativos, enquadrado pelo caráter sazonal, especializado, plurifacetário e limitado da produção. Os latifundiários romanos, digo, possuíam, sobretudo, diversas vilas rústicas e esparsas. Não houve grandes latifundiários como nas Américas, em Roma. Devido, sobretudo, nessa região, devido, sobretudo, ao caráter limitado dos meios de transporte e o caráter limitado também do mercado, jamais properou na antiguidade os ensaios de formação de latifúndios de milhares de hectares e centenas de cativos, como nas Américas, ou seja, o modo de produção escravista mercantil, grande mercantil. Da produção escravista, pequeno mercantil, no mundo romano, passou-se, através do colonato, ao modo de produção feudal. É interessante, por isso que me refiro, que os cativos capturados nas guerras, razias, piratarias, nessas épocas, provindo de múltiplas regiões da bacia do Mediterrâneo, sem que uma etnia conhecesse o monopólio da escravidão. Escreve tudo o que era lado. Mesmo trazidos através do Saara, alguns poucos negro-africanos foram escravizados em Roma, durante o Império, mas geralmente eram aplicados em atividades domésticas, devido ao alto preço que alcançavam pela raridade do que eram. Agora, ele tem que compreender a ideologia que produz a escravidão. Aristóteles propusera que o escravo, como ele definia, era um ser inferior, incompleto, por natureza, nascido para ser o instrumento do seu senhor escravizador. A sua inferioridade se expressaria em seus traços anatômicos e somáticos inferiores, dizia Aristóteles. E, quando podiam, os escravizos procuravam ver inferioridade física e somática nos cativos, mesmo se eram parentes de vizinhos. Na antiguidade, a naturalização e a universalização da escravidão e o desprezo dos homens livres pelo trabalho físico ensejaram escassa preocupação pelas origens, condições de vida, línguas dos cativos, dos escravizados. Ah, os senhores se preocupavam apenas com os melhores meios de submeter os explorados. Apenas as guerras servidas ganharam alguns destaques na literatura romana. O judaísmo proibiu apenas a escravidão dos judeus. O cristianismo permitiu as sem exceções, pregando a submissão do escravizado ao escravizador. Portanto, o cristianismo, a dissociar liberdade espiritual da material, ele pode se transformar na religião oficial do Império Romano escravista. A escravidão se transformou em uma relação de produção e de dependência subordinada no mundo feudal, já que o feudalismo era mais produtivo. As guerras entre muçulmanos e cristãos foguearam o comércio escravista, sobretudo na Ibéria, na Península Ibérica. Cristão em moldes escravizados se nome da verdadeira fé. Porém, os aprisionados convertidos não eram libertados. Nesse caso, a religião se comportava como superestrutura justificativa da exploração econômica. No assalto do litoral atlântico africano e durante a procura de caminho para as Índias, os lusitanos receberam de Roma o monopólio sobre aquelas regiões e o direito de escravizar seus habitantes. em 1444, o cronista real Enes de Zurara descreveu o primeiro desembarque significativo no Algarve, sul de Portugal, de cativos berberes e negro-africanos. Ele lembrou que, apesar de desesperados que estavam aqueles cativos, os cativos obteriam, em troca da prisão dos corpos, a libertação eterna das almas. Portanto, fariam um bom negócio. Retornando às explicações aristotélicas, os lusitanos justificaram a escravidão dos negros africanos por sua proposta inferioridade física e cultural. Explicação que não funcionava com a escravizão dos mouros, que tinham um nível cultural como os portugueses e, às vezes, superiores. E mouros já era, naquela época, sinônimo de escravo em Portugal. Os negros africanos foram denominados, portanto, de mouros pretos e, ao superar os muçulmanos em número, de pretos e negros. Por primeira vez na história, uma comunidade negro-africana tornou-se, por século, a sementeira dominante de Cativo. Os intelectuais lusitanos daquela época despreocuparam-se olímpicamente também com a origem e línguas, tradições dos negros africanos escravizados, tidos pelo Estado e pela Igreja e, portanto, pela população livre como inferiores. Séculos mais tarde, quando os negros africanos se dissolveram na população portuguesa, eles foram erradicados das tradições, memórias, soponímina, lusitana. É como se jamais tivesse existido. Apagou-se também, até onde foi possível, o registro da passagem dos mouros por Portugal. É interessante que, até recentemente, os dois principais estudiosos da escravidão negra em Portugal eram o brasileiro Timorão e o inglês Saunders. Algo semelhante ocorreu com a escravização dos mouros, também esquecidas. os dois críticos radicais, apenas dois grandes críticos radicais do escravismo do século XVI, a seguir, o padre gramático e piloto náutico Fernando de Oliveira, primeiro gramático da língua portuguesa de 1507, e o médico judeu humanista Antônio Nunes Ribeiro Sanches de 1699. Eles morreram no exterior fugidos da Inquisição por ter criticado a escravidão. Suas críticas foram praticamente canceladas da historiografia portuguesa. Entretanto, os lusitanos escreveram trabalhos magníficos sobre as populações, sobretudo de Angola e Moçambique, que eles se esforçavam em conhecer para dominar. O braço livre, por que nós tivemos a escravidão negra africana no Brasil e nas Américas? O braço livre não era funcional a exploração da agricultura mercantil americana, devido à abundância de terra devoluta, de terra livre. José de Souza Martins propôs isso sinteticamente ao dizer que onde a terra é livre, o braço deve ser escravizado e onde o braço deve ser escravizado pode ter terra livre. O desenvolvimento do mercado, o avanço das técnicas produtivas, a abundância de cativos viabilizaram a gênese da produção escravista mercantil ou colonial, explorando milhares de hectares e centenas de cativos da nossa escravidão colonial em outras regiões da América. No Brasil, a produção açucareira iniciou-se com a escravidão de nativos da costa. Primeiro foram os indígenas. Dizimar essa população, que se acredita que teria 600 mil habitantes, ela não pôde mais sustentar a expansão açucareira. a necessidade de conhecimento para a conquista produziu uma riquíssima literatura europeia sobre as populações da costa, que resistiu, população que resistiu duramente à sua dominação. Entre esses autores, são o Pedro Vaz Caminha, aquela maravilhosa carta, Juan de Lerri, Hans Tadden, e aí vai, são dezenas. Os portugueses haviam se dedicado ao tráfico negreiro, cumprindo, inicialmente, os cativos comprados nas colônias espanholas. Com o capital acumulado na feitorização, na exploração desses nativos, desses indígenas, os senhores engenheiros passaram a comprar a quantidade crescente de trabalhadores africanos escravizados. Os negro-africanos foram um verdadeiro achado, serio achado, para os escravizadores. O tráfico produzia impostos para a coroa e lucros para os negreiros, ao contrário da escravização de americanos, que era só pegar aqui na América. Os africanos mostravam-se mão de obra inesgotável, uma grande população na África. E antes mesmo da chegada dos europeus, a África negra conhecia importante circulação interna de cativos e cativas. Em geral, as cativas, as mulheres, eram incorporadas como esposas e os homens como agregados às famílias ampliadas das comunidades domésticas africanas. A exploração dos agregados na África e das esposas era uma exploração limitada pela tradição e pela inexistência de uma ampla produção para comerciar e pela ausência da posse privada da terra. Os descendentes dos agregados, esses cativos, incorporados das famílias, superavam o status desqualificador em duas ou três gerações. O neto já era agente normal. A sociedade doméstica africana, apesar do que dizem, jamais conheceu a escravidão no seu sentido pleno da categoria. Essa circulação de mulheres e cativas no interior do continente africano foi reorientada para a costa, para os entrepostos europeus da costa, onde surgiram também poderosos reinos negro-africanos escravizadores dedicados a capturar e abastecer os europeus da costa em cativos. Como as mulheres eram mantidas preferencialmente na África como esposas, em geral, durante todo o período do tráfico transatlântico de escravos, eram embarcados de dois terços dos embarcados no Brasil eram homens. Muita gente, muitos dos meus alunos ficam impressionados de como é possível, por que os negros vendiam negros. A resposta é muito simples, meu irmão. Na África não havia negro, como na Europa não havia branco. Na África havia africanos nobres, flandeiros, guerreiros e camponeses, divididos de opostos contradições sociais, culturais, linguísticas, nacionais. Na realidade, é mais existir uma cultura, uma civilização africana ou europeia ou asiática. Tudo isso por essas suas contradições. Talvez cinco milhões de cativos e cativas chegaram ao Brasil de múltiplas regiões da África Negra, sobretudo do Golfo da Guiné e dos atuais territórios do litoral angolano e do litoral moçambicano. Para além de concentração esporádica de cativos de mesma origem, dominou uma miríade de africanos de línguas, culturas, tradições diversas. A diferença de muitos desses cativos, desses africanos, pode ser aproximada a de um camponês do Algarve do sul de Portugal e de um camponês dos países bálticos. A escravidão colonial, portanto, isso é importante compreender, funcionou com uma verdadeira terrível máquina de moer corpos, línguas, tradições, culturas dos escravizados. Muitos desembarcados eram quase adolescentes. O cativo trabalhava muito, dormia pouco, comia mal, vestia e morava precariamente. Naqueles tempos, até o século XIX, a vida média da população era muito baixa. A dos cativos era ainda mais baixa. Poucos escravizados alcançavam a constituir famílias de Estado. Logo, a língua de comunicação foi um português popular africanizado. Subsistiram apenas fiapos de memória da escravidão e ainda menos da África. E essa sobrevivência desses fiapos de cultura deu sobretudo nas cidades, em quilombos, através das religiões de matriz africana. Por séculos, minha gente, intelectuais luso-brasileiros e brasileiros produziram detalhados trabalhos justificando o cativeiro negro e propondo a melhor forma de se meter e explorar os escravizados. entretanto, não houve a preocupação antropológica para com os africanos, idêntica das populações, a preocupação com as populações do litoral quando era necessário dominar o litoral. O mesmo ocorreu após a independência em 1822, mantendo-se pelos intelectuais uma permanente defesa da escravidão com argumentos morais, jurídicos e econômicos e justifica tudo. Foram raríssimos os dissidentes com um charqueador lusitano, grande escravista, Antônio Gonçalves Chaves, no início de 1820, trabalhava lá no Rio Grande do Sul, e o maravilhoso militar abolicionista radicalizado, insurrecionalista José de Queiroz e Vasconcelos, também rio-grandense, o quebra. Aqui esteve realizando tentativas de sublevação contra a escravidão sulina desde 1803. Ninguém fala nisso. Os intelectuais políticos, o próprio imperador, seguiram desatentos com os escravizados, mesmo após o fim do tráfico internacional de Catinho, em 1850. Um tráfico imposto pelos ingleses. E, naquela época, já na Europa, enfuriava a luta abolicionista para as regiões onde havia a escravidão e o tráfico. o monolitismo escravista político, ideológico e cultural começou a se trincar nos anos de 1860 com a concentração, quando ocorre a concentração dos cativos no centro-sul, o cafeicultor e com a guerra abolicionista nos Estados Unidos. Vem que os abolicionistas vêm derrotando o sul escravista. Nos anos de 1860, a polêmica propaganda sobre a emancipação, uns defendiam emancipação, outra abolição radical, se apresentou nos jornais e na literatura em prosa e em verso. Nesses anos, Castro Alves defendeu em versos a abolição como obra da luta dos escravizados. Castro Alves mais do que o poeta dos escravos foi o poeta da Revolução. E, nesse ano, também, Bernardo Guimarães publicou um magnífico romance escravizal de 1875, um romance também abolicionista. Em 1960, 1970, a guerra contra o Paraguai e, a seguir, a dita lei do ventre livre, uma piada, em 71, arrefecer o abolicionismo, que retomou um expulso conclusivo em 1884-85. Nesse momento, vai se dar a aliança, uma aliança plurissocial entre os abolicionistas radicais e revolucionários e a luta dos trabalhadores escravizados, o que levou à desorganização da escravidão com o abandono dos cafezais, sobretudo paulistas. A abolição foi feita com a luta com o sangue dos abolicionistas, sobretudo dos trabalhadores escravizados. A abolição é o momento máximo da nossa história, é a única revolução social vitorosa no Brasil. A luta pela manutenção da escravidão ocupar as preocupações das classes dominantes até a véspera da crise do escravismo em 1888. É uma enorme sandice historiográfica propor que a abolição foi uma conspiração dos escravistas, uma conspiração dos brancos para se livrar dos cativos. Bobagem se diz por tudo que é lado. Ao contrário, nossas classes dominantes pretendiam extrair o trabalho dos escravizados até quando fosse possível. E, com a abolição, fez-se novamente silêncio sobre o passado de um escravista se deixou de lado. Nos anos 1890, após a abolição, o imperialismo em expansão mundial forjara com uma ideologia justificativa de sua prática o chamado dito, o maldito racismo científico. Esse racismo científico fazia uma graduação das raças mais perfeitas, logicamente, os europeus lá do norte e as mais imperfeitas, logicamente, os africanos ao sul do sul da África. Boa parte disso se silencia sobre tudo isso. Boa parte da intelectualidade brasileira, grandes nomes, aderiu ao racismo científico. Foi o caso do mulato, do médico mulato imaranhense Nina Rodrigues, um brilhante, que, paradoxalmente, publicou valiosos estudos sobre a escravidão e os afro-brasileiros. Valiosos e rádios. Intelectuais como Euclides da Cunha, também falado, Monteiro Lombato, Oliveira Viana e tantos outros, dezenas de outros, abraçaram a proposta da cura da mesquissagem brasileira, vista como uma doença, Brasil, país mestício, através da imigração. tem que chegar a uma poção de imigrante e acabar com os negros mulatos, parcos. Na realidade, essa questão jamais foi levada a sério pelas classes proprietárias brasileiras. Classes proprietárias que, durante séculos, haviam prosperado explorando o trabalho do negro escravizado e haviam lutado para que os africanos chegassem em maior quantidade no Brasil. Como se abre hoje as porteiras do Brasil e teve as portas do Brasil para os haitianos, dos africanos, do que trabalho duro e por pouco salário. Em sentido contrário, alguns autores opuseram-se àquelas visões racistas, com destaque Manuel Bonfim, o maravilhoso intelectual negro ex-escravo Manuel Querido. Portanto, com a abolição, os chamados 13 de maio, aqueles que foram libertados no 13 de maio, ingressaram no mundo do trabalho em péssimas condições. Eles eram trabalhadores braçais não especializados, não possuíam capitais, não haviam reivindicado terra, já que haviam centrado seus esforços na conquista da liberdade. Falavam padrões rústicos do português popular, todos analfabetos, tinham vínculos de familiares frágeis, a família sempre um elemento de coesão importante, sofriam o peso do racismo e por aí vai. Em boa parte, terminaram constituindo um subproletariado subexplorado comumente na indigência. Entretanto, com o avanço da industrialização, com a superação do federalismo que nascera na República, a nossa República não foi popular, não foi democrática, foi sobretudo federalista, com o início da construção do Estado-nação em que surge o Brasil como hoje, pelo getulismo, com o ingresso dos trabalhadores na política nacional, em 1922, se funda o Partido Comunista do Brasil, era necessário uma nova leitura justificativa que superasse o dito racismo científico. Ela foi construída, sobretudo, pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freire em 1933, com o seu livro famoso Casa Grande e Senzala. Gilberto Freire propôs que a mesquiçagem fora necessária para a climatação da civilização ocidental nos trocos, com a colaboração hierarquizada das raças constitutivas do nosso passado, europeus, africanos, nativos. Segundo ele, os portugueses não conseguiam trabalhar sobre o sol abrasador. Mas tinha as qualidades à inteligência para colocar no trabalho negros brutos e ignorantes, verdadeiros animais produtivos sem capacidade de se autodeterminar. Os índios para o Gilberto Freire tenderiam a desaparecer. Portanto, o Gilberto Freire abraçava as visões racistas, negras, e ele era aterrizmente antissemita. Na época do nazismo, ele faz coisas, escreve coisas de uma brincadeira. Ele propõe que, mestiçados na Europa, publicadores sem escrúpulos, amaciados pelo cristianismo romano, os lusitanos abraçaram as relações escravistas em um sentido patriarcal, que introduziu brancos e negros e índios em formas diferenciadas em um mundo tendencialmente estranho ao racismo. Freire propunha e inventava assim a democracia racial brasileira. A democracia racial brasileira atenção até recentemente defendida com unhas e dentes pelas classes dominantes como doutrina oficial e oficiosa nos regimes ditos democráticos e ditatoriais. Até que, surpresa, preste atenção, até que, nos últimos anos, as classes dominantes brasileiras efetuaram um verdadeiro cavalo de pau e praçaram a propor que tudo no Brasil era racismo, ainda mais racismo estrutural. Mudaram de lado para outro. Depois vamos ver um pouco porquê. O marxismo de viés reformista e stalinista negara a organização social escravista, porque defendia um passado brasileiro sem feudal, onde se oporiam camponeses latifundiários de Nexodré, Alberto Passos de Guimarães. Entretanto, por outro lado, intelectuais defendiam, em uma ótica beberiana, se propondo marxistas, a origem capitalista da formação social brasileira praticamente desde a descoberta. Nos anos de 1850, dois marxistas, Benjamin Perret, Trotquista e Clóvis Moura, comunistas, propuseram o caráter escravista do passado brasileiro, a centralidade dos escravizados, as formas de resistência serviam como luta de classe, a necessidade da destruição da escravidão para avançar a sociedade brasileira. Entretanto, essa visão revolucionária foi cancelada pelos intelectuais percebistas e conservadores da época. Ao contrário, prosperou e se impôs sobretudo a dita escola paulista de sociologia, Floresta Fernandes, Fernando Henrique Cadu, Octaviano e Rogério Basquio, que defendeu, que disse que a escravizão é a despótica, que disse que existia racismo, mas que defendeu a impotência do escravizado na determinação do passado. Trabalhadores escravizados não se moveram, propuseram até mesmo que os cafeicultores escravistas, parte das classes dominantes do oeste paulista e os imigrantes terem sido os agentes da superação da escravidão e da modernização no Brasil. Florestan Fernandes, naquela época, então, beberiano e funcionalista, mais tarde ele vai optar pelo marxismo, ele publicou em 1964 o livro propondo da organização isolada, autista dos negros para se integrarem como trabalhadores na sociedade capitalista. O livro famoso dele é A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Um trabalho de enorme sucesso nos Estados Unidos, onde foi traduzido quando os estadunidenses discutiam de políticas para construir políticas anti-marxistas e anti-operárias para o movimento negro. De certa forma, ele é o pai no Brasil do identitarismo negro. Em 1950, 60, com a desestabilização relativa da União Soviética e o avanço da revolução anticolonial e socialista no mundo, abriu-se um maior espaço para interpretações do passado desde o ponto de vista dos trabalhadores que avançavam mundialmente. No Brasil, historiadores interpretaram o passado do Brasil tendo como referência os trabalhadores escravizados, que era novo, na Cunhael fazendo o trabalho e na resistência. Emílio Everte da Costa, Gércio Freitas, Stanley Stein. Ainda sob a ditadura, quando os trabalhadores da cidade e do campo lutavam para conquistar autonomia na sociedade brasileira, lutas que resultaram no nascimento do PT, culto, MST, MNU, então, tendencialmente classista e anticapitalista, o nosso livro hoje, Jacobo Gorengo, em 1978, um ex-dirigente do Partido Comunista Brasileiro, fundador do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, preso político, censurado, foi libertado, publicou o livro Escravismo Colonial, Uma Interpretação Marxista Revolucionária do Passado Brasileiro. Para mim, o livro mais importante que nós temos sobre a formação social brasileira. É o Capital sobre a Escravidão Brasileira. Ao propor a dominância de modo de produção escravista colonial historicamente novo e colocar escravizado como construtor do passado, aquele trabalho liquidou a falsa contradição passado brasileiro feudal e capitalista. Essa tese ensejou um riquíssimo debate universitário, apesar do livro ter sido dirigido, sobretudo, para a militância política. Porém, nos dez anos que se seguiram, avançou até a vitória a contra-revolução neoliberal mundial, que teve a sua vitória assinalada pela restauração capitalista na União Soviética e nos países socialistas. No contexto da proposta do fim da história, Fukuyama, morte da revolução, fim do socialismo, exacerbaram-se o esforço de desconstrução das propostas de Jacobo Gorelli, que colocava o trabalho escravizado no coração da interpretação, que colocava o trabalhador no coração da interpretação do passado brasileiro. Se colocava no passado brasileiro, tinha que seguir colocando no presente. Isso não é uma luta historiográfica. Consolidou-se, portanto, na historiografia a recuperação, modernização das visões neopatriarcais de Hiberto Freire, que passaram para defender e foram dominantes, a dominância do consenso, da negociação, da colaboração entre escravizados e escravizadores, em vez da resistência tendencial própria da luta de classes. Propôs-se uma escravidão vivível, onde os cativos trabalhariam um pouco, comeriam muito e raramente seriam castigados. Defenderam-se a emancipação como uma porta larguíssima para a liberdade. Afirmaram-se em base de material nenhuma milhares de lotes servizos que os senhores entregavam para os cativos. Propuseram, e continuam propondo, famílias escravizadas estáveis e de longa duração por tudo que lada. E teve alguns historiadores que chegaram a defender que os cativos lutaram em defesa da escravidão. Em geral, essas propostas eram levantadas através de generalizações abusivas, romantizadas e, não raro, fantasiosas de fenômenos não estruturais isolados e singulares da escravidão. Esses absurdos assumiram fora de verdade histórica devido à força das classes sociais interessadas em defender suas propostas para defender assim a proposta do fim da história, do marxismo, do socialismo, fim da revolução e peremidade do capitalismo. Nesse contexto, após a publicação do magnífico estudo à escravidão reabilitada por Jacob Gorendes em 1890, que ele mostra essa derrapagem da historiografia, Gorendes sofreu um ataque acadêmico maciço, pessoal, e o cancelamento do sistemático de suas teses sobre escravidão. Era um homem que vivia do seu trabalho, ex-refugiado, ex-prisioneiro. Nesse, então, boa parte da esquerda que se reivindicava marxista, trocava de camiseta ou mergulhava na confusão com aquela vitória histórica do neoliberalismo. Após 1989, a historiografia, quando dá essa ruptura, a historiografia vivia alguns anos em silêncio sobre a escravidão, seguindo a tendência mundial de abordar temas a menos, de estudar operários, luta de classe, temas a menos como a história da vida privada, a história da sexualidade, a história das bruxas, a história do suspiro, do beijo, da proteção. É interessante, e aí vou me aproximando da conclusão, o retorno do interesse potenciado, aí explodiu, pela história da África e Afro-brasileira, deu-se com o abandono do estudo de modo produção da economia política, do trabalho e da resistência do trabalhador escravizado. Na medida que se volta para a história afro-brasileira, se abandona o trabalhador escravizado. Desde os anos de 1960, o imperialismo e o grande capital propunham políticas identitárias, sobretudo identitárias negras, para combater o movimento classista e revolucionário negro estadunidense. Para combater com destaque as panteras negras, o movimento tendencialmente marxista, que exigia concessões universais para todos os negros, não para um e outro. As panteras negras foram literalmente assassinadas pelo FBI e condenadas de prisões longuíssimas. O último saiu há dois, três anos. O identitarismo negro propunha a organização isolada e autista dos negros, propondo que a opressão não era racial promovida pelos brancos, que todos os brancos exploravam negros, e não social. Ele reivindicava consensões pontuais aqui e lá, bolsas, essas coisas, e jamais universais. reivindicava a incorporação de pequenos segmentos nos Estados Unidos, afro-estadunidenses na sociedade capitalista. Essa proposta, em fins do ano de 1970, Abdias do Nascimento, ex-militante integralista, desembarcado dos Estados Unidos do Brasil, é dizer que tinha sido refugiado político nos Estados Unidos. Ele embarca apropondo essas políticas identitárias, não teve grande sucesso naquela época, já que a luta de classes estava avançando muito forte. A vitória da contra-revolução mundial, que me referi, no final dos anos de 1980, começo dos anos de 1990, ensejou um refluxo de desorganização do movimento social através do mundo. Com a nova situação, o imperialismo e o grande capital impulsionaram fortemente no Brasil o identitarismo para radicalizar a atomização e enfrenquecimento do movimento social. Divide e vencerá. O identitarismo negro passou a ser defendido pelo Saí, que é interessante, mas eu quero que vocês prestem atenção. O identitarismo negro passou a ser defendido pelos principais aparatos do Estado, IBGE, a Justiça, o Superior Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça, pelas grandes multinacionais estabelecidas no Brasil, pela mídia globalizada, não tem um dia que a Folha de São Paulo, sobretudo, mas também o Estado de São Paulo, a Globo não propõe, não agite essa proposta de racismo por tudo que é lado das reivindicações identitárias, com os objetivos claros. É interessante que o identitarismo foi ensaiado como política de Estado nos últimos anos do governo FHC, mas ele foi abraçado mais e mais pelas administrações sociais liberais petistas, que davam as costas para os trabalhadores. É interessante, chama atenção, esse movimento foi inaugurado nos Estados Unidos pela administração Bill Clinton. o Bill Clinton impulsionou a globalização e a desindustrialização do país. O grande capital mandava todas as grandes empresas manufatureiras para onde o salário era dez vezes menor do que nos Estados Unidos. E fazendo isso, o Partido Democrata abandonou o seu eleitorado tradicional, que era o eleitorado manufatureiro, sobretudo branco, mas também negro. E optou pela classe média com as posições, com essas propostas identitárias. com o apoio do imperialismo, do grande capital, do Estado e da administração Biden, o identitarismo negro transformou-se agora na retórica dominante da quinta gestão petista, incapaz de ceder algo de substancial ao mundo do trabalho. Vocês estão vendo agora o salário mínimo que estão dando uma forma de escravidão assalariada. Nós voltamos da escravidão aberta e da escravidão assalariada, 1.300 e qualquer coisa. A consagração do identitarismo negro como política burguesa exigiu, entretanto, um salto de qualidade nas representações do passado. Isso também é extremamente interessante. A escravidão, mesmo aquela escravidão romanciada, que eu falei, que os escravos comiam bem, viviam bem, trabalhavam um pouco, não apanhavam nada. Eu, Goreme, e outros companheiros falavam como era bom ser escravo no Brasil. Seguiu, mesmo assim, a escravidão seguia se referindo ao mundo do trabalho, naquilo se trabalhava, havia exploração. portanto, empreendeu-se agora, e vocês que me escutam, vão ver se tiverem atenção, empreendeu-se, então, uma espécie de ligação direta entre a população, uma proposta de ligação direta, entre a população, entre a população afro, afro-brasileira e África, uma África fantasiada, fantajosa, sem passar pela escravidão. É como se essa população tivesse chegado sem sofrer, sem trabalhar, sem ser explorada. E agora se centra-se os holofotes nos casos excepcionais, delibertos e negros, livres, que teriam enricado, teriam ficado ricos, que são, que passam a ser, um, dois, três, quatro, cinco, que passam a ser paradigmas da visibilidade, prova do sucesso, do empreendedorismo negro, um grande destaque agora, retórica de avanço desta parte hipotética da população afro-brasileira, esse é o caminho apontado na cadeia alimentar da sociedade capitalista. Quem tem sucesso sobre capitalismo tem que explorar todo mundo, branco, negros, amarelos, concluo aqui, por séculos, nossas classes dominantes procederam em cumprimento do mundo do trabalho, associado à defesa furiosa da democracia racial brasileira no último período. Agora, em uníssono com o imperialismo, realizam o mesmo procedimento de encobrimento do trabalhador escravizado, propondo, agora, as classes dominantes para isso, propõem, ao contrário, que tudo é racismo e que a oposição das raças é a dinâmica central de uma sociedade brasileira sem classe, sem luta de classe. o objetivo é claro, por isso que vem do imperialismo, do grande capital, inocentam a propriedade e o grande capital como reprodução da exploração e prometem a emancipação social através de educação antirracista e de medidas de discriminação positiva para alguns poucos marginalizados, deixando na miséria total esses falsos vícios, a imensa massa da população afro-brasileira marginalizada. A grande maioria dos jovens, negros, pobres, trabalhadores, marginalizados, nem sabem onde é tão a universidade. Essa aí, o mais interessante, que essa medida que foi aplicada por mais de 60 anos nos Estados Unidos, a única coisa que serviram para amortecer a mobilização das classes trabalhadoras e oprimidas sem conceder absolutamente nada de substancial para a população brasileira, para a população estadunidense marginalizada. Isso vive-se agora, essa realidade é presente, sem, na realidade, sem grande oposição até mesmo das organizações, na maior parte, uma grande parte, das organizações que se reivindicam do marxismo, e mesmo do marxismo revolucionário, desde que, na realidade, tem as suas raízes entranhadas na classe média, que são, no geral, profundamente estranhas, ao mundo do trabalho, de todas as cores, que vivem uma situação de desorganização, muito dura já nas últimas tempos, uma organização aprofundada pela reorientação social-liberal desde os anos 2002 do Partido dos Trabalhadores e dos seus outros segmentos. Então, eu chego aqui ao fim, o Nildo havia me dado uma hora e, se não me engano, falei uma hora e dois minutos. Peço perdão. Obrigado, professor. grato, professor. Quando o senhor tomou uma água, a gente organiza aqui algumas questões. É sempre bom a gente ouvir pessoas com essa grandeza de teorias, mas a gente está pressionado pela falta de flexibilidade em algumas instâncias da organização. Então, a gente vai fazer, assim, pelo avançar do tempo, um bloco só de questionamentos para o professor e, enquanto a gente se organiza, pedir para também vir aqui na frente e pegar o microfone para que a gente possa gravar as perguntas. Enquanto vocês se organizam, aqui, quem tem perguntas para fazer, vamos ver se a gente consegue fazer um bloco de cinco questões. Pode ser? Enquanto isso, eu também aproveito, pode vir chegando aqui, que a gente vai se organizando. Quero aproveitar também que eu muito rapidamente me apresentei. Eu acho que é oportuno dizer, eu estou aqui representando colegas do Vitral Latino-Americano de Educação Física, Esporte e Saúde, aqui da nossa universidade. E eu acho que é importante dizer rapidamente, em dois minutinhos, que em determinado momento, num encontro do professor Nildo com o professor Edgar Matelo, no aeroporto, ele nos propôs a gente começar a estudar junto com os colegas do IELA. E de lá para cá já se vão 20 anos. E esses estudos abriram uma fenda no pensamento crítico ou progressista da educação física brasileira. E por aí a gente vem encaminhando. Então, eu acho que é importante contar esse detalhe para vocês. no sentido desse momento que a gente está tentando construir essa rede de estudos latino-americano. E eu quero dizer para vocês que é desafiador e o IELA tem sido para todos nós que convivemos no IELA uma amplificação de ideias como essa do professor Mário, que nos animam a colocar novos elementos dentro das nossas áreas de conhecimento. Então, é isso. Então, quem gostaria de fazer algum questionamento para o professor? Pode ser nesse microfone, não é? Olá, professor Mário. Gratidão por sua palestra. Eu vou fazer uma pergunta de um leigo que chega agora aqui no IELA e toma contato com toda essa vasta bibliografia, vasta e rica bibliografia que transforma a visão do nosso Brasil. Jacob Gorender revolucionou a questão da escravidão trazendo o livro O Escravismo Colonial. Eu gostaria que o senhor explicasse por gentileza o que é como foi essa revolução. Onde está essa revolução na teoria de Jacob Gorender? Afinal de contas nós temos alguns termos muito proximamente desses, né? Escravismo Colonial, escravatura, todas essas denominações que muitas vezes nos confundem, muitas vezes, inclusive de uma forma intencional a essa confusão. Se o senhor pudesse então explicar onde está a revolução na obra de Gorender, por gentileza. Qual é o teu nome? Só te identificar. Meu nome é Douglas, venho da região de Campinas aqui para integrar esse grupo de estudos brasileiros. Obrigado. Te identifica para ele poder ter... Boa tarde, meu nome é Felipe, eu estudo economia aqui, eu também acompanho o Instituto. Eu gostaria de fazer uma pergunta relativa ao desenvolvimento de um dos teóricos brasileiros que, na minha opinião, é um dos mais marcantes e que mais me inspira dentro desse debate, que é o Alberto Guerreiro Ramos, inclusive pelo fato dele ter recuperado, feito uma revisão crítica de muitos desses primeiros e polêmicos, né? Que teóricos tentaram lidar com o problema do negro no Brasil, né? Inclusive o próprio Guerreiro Ramos dizia que o problema do negro no Brasil é o problema do branco. E por causa de toda essa teorização que nos mostra que, recuperando até o que a própria Camila Vidal colocou na exposição dela, que a democracia é um conceito que, em abstrato, não representa nada. A gente vê, por exemplo, Gilberto Freire defendendo uma suposta democracia racial, você vê o vocábulo da democracia, sobretudo, no debate contemporâneo, sendo defendido por diversos lados e sendo apropriado ideologicamente e desviado de uma intencionalidade que elocumbra nessa palavra, né? Então, o que eu queria recuperar sobre o Guerreiro Ramos é que, dentro do debate contemporâneo, a gente vê que tem muito, principalmente, como do fato colocado pelas instituições públicas brasileiras, o próprio IBGE, é uma tendência a observar o processo racial brasileiro como se fosse um processo binário de negros e brancos e pegando, apagando historicamente o que é o debate dessas, do que está entre isso, né? E, colocando isso, a gente tem, agora, o atual ministro Silvio Almeida, quando ele coloca em debate o livro do racismo estrutural, ele elabora uma junção de diversas referências e tal para tentar desenvolver algo que, na prática, assim, e colocando em comparação com o próprio professor Maestro colocou, né? Que o livro da Foucault Gorenda foi feito por uma utilidade de prática política. E aí, a gente observa que o trabalho do Silvio Almeida foi mais para dar um recurso para, legislativamente, a gente aumentar o cacife de certos processos institucionais que, em termos práticos, a gente observa que esses processos em termos de acerto de conduta vão drenando esse dinheiro para bolsas para estudantes negros em universidades particulares. e, bom, eu gostaria de saber como é que você vê esse processo de aprimoramento ideológico e essa perda do contexto histórico dos teóricos brasileiros que lidam com o tema. Desculpa. Maurício, historiador periférico, terceiro mundo, militante negro e comunista há 44 anos, gostaria de saudar antes de mais nada o grande quadro da intelectualidade, o senhor Mário Maestre, bibliografia obrigatória e gostaria de saber como é que um professor classifica, como é que o professor avalia essa expressão branquitude, porque eu já vou antecipar de maneira nada simpática, para mim isso não é conceito, isso é licença poética de quinta categoria e como peço humorístico isso não tem graça nenhuma, um problema seríssimo no âmbito do nosso movimento e de maior amplitude. Rola por aí, é muito bonitinho para o pessoal captar recursos da Fundação Ford, esse divisionismo aí que o Capela explicitou muito bem, então assim, para não me estender e não posso pagar a indenização aos companheiros aqui pela minha intervenção, rebaixadíssima, paupérrima, porém uma angústia, acho que é uma questão que temos que trabalhar no âmbito do movimento com clareza e com método, só que cada vez que eu ouço isso é de doer, é ofensivo, é divisionista, tem uma coisa assim, até vou dizer, é uma catarse, um desabafo, é uma coisa criminosa, laboratorial, inventada por aí, e assim, nasci no morro, pessoal, tem meias idiosincrasias, tenho 57 anos, mas o CDS lá, Capela se lembra de mim, é aquela ancestralidade, um passado que aflora, questões odiacais, ou sangue quente, e assim, já tive problemas dentro da nossa militância com isso, que é assim, para o regozijo, para o grande botim, inclusive financeiro e material, de alguns oportunistas no movimento. Eu queria aproveitar aqui o Mário, pelo seguinte, Mário, o ano passado, eu descobri, bom, a primeira notória a influência do identitarismo, isso é tudo, vem dos Estados Unidos, isso tem a ver com o agrangalhamento da inteligência brasileira, da militância brasileira, tem a ver com isso, e isso afetou o PT, o PSOL, o PCB, afetou todo mundo, está namorando isso aí. Agora, Mário, eu descobri, o ano passado, há dois anos, por um acaso, um autor dos Estados Unidos, que é Harold Cruz, e ele escreveu um livro que se chama A Crise do Intelectual Negro nos Estados Unidos, em 1968, e é uma pancada, e como agora saiu uma nova edição, eu peguei esse livro, o ano passado, então eu li esse livro, e esse livro, de 1968, mostra a catástrofe para o movimento negro nos Estados Unidos, e para a luta dos trabalhadores, daí do que ele chama a integração do negro no capitalismo, e como eles queriam criar lá uma black bourgeoisie, uma burguesia negra, e Harold Cruz, em 1968, descarta isso. Depois, um outro livro chamado Rebelião ou Revolução, é uma pergunta, ele volta à crítica disso, e no último, que chama plural, mas igual, ele destrói por completo essas políticas afirmativas dos Estados Unidos, que liquidou com o movimento negro dentro dos Estados Unidos, cooptou o movimento negro dos Estados Unidos, e tirou o poder de classe para combater. Então, Mário, para concluir, queria dizer assim, tem uma influência crítica dentro dos Estados Unidos, essa não chega, essa não chega, chega tudo quanto a quem enviaria, mas essa vital dos marxistas dentro dos Estados Unidos, essa não chega aqui. Você veja como isso é, e, portanto, uma questão política, ideológica, de primeira instância, porque tem coisa lá dentro da Gringolândia que é boa, que é boa, não é? Um bom gesto, tem muita coisa boa lá, mas aqui só chega a merda, concretamente, para dizer um conceito marxista, chega muita merda. concluindo, professor Newton, é bom estar no poder aqui. Tem mais um colega, isso também é um espírito muito legal que nos anima, essa molequice entre nós aqui. Tem mais alguma questão? Passamos, então, professor Mário, o senhor poderia, por gentileza, a partir dessas questões? A maioria dos companheiros aqui já deram nessas intervenções a resposta. Em todo caso, eu queria lembrar que eu, a culpa é do Nildo, que me deu uma hora, eu tive que correr essa apresentação que eu fiz aqui para vocês, é que eu faço nesse livro Filhos do Cão de praticamente 400 páginas, onde todas as mediações foram apresentadas. Em todo caso, depois eu vou mandar mesmo esse resumo, esse resumo que eu apresentei aqui, eu vou mandar por escrito para distribuírem entre os presentes em dois ou três dias. A grande revolução do Gorendra é que o Gorendra, durante todo o nosso passado, o PCB, mesmo o PCB, os outros intelectuais, até praticamente o Gorendra, com alguns que estavam se dirigindo naquela direção, se deixava fora da interpretação do passado brasileiro, o trabalhador escravizado, que era o trabalhador hegemônico, se deixava fora da explicação da formação social brasileira, o mundo do trabalho. E o Gorendra acaba com aquela disjuntiva, com aquela falsa oposição que dizia que o passado do Brasil era semifedal, ou que o passado do Brasil era capitalista desde a descoberta. Ele acaba com essa construção de uma forma categorial, sistemática. É uma tese. ele apresenta as leis tendenciais que regiam aquele modo de produção que foi hegemônico no Brasil de 1530 até 1888. Daí o caráter da revolução abolicionista, porque em 1888 o modo de produção hegemônico do Brasil se modifica. então essa é uma das... E depois ele segue essa leitura em outros trabalhos. Então ele coloca o mundo do trabalho no coração da interpretação do nosso passado. Isso é uma coisa que foi desconstruída após essa construção que foi o resultado também da colaboração de tantos outros, alguns eu citei aqui, de tantos outros autores e autoras nesse sentido. O guerreiro Ramos é um grande pensador, é um grande pensador eu me refiro a ele nesse trabalho apenas por tempo, eu não pude me referir a ele. Mas o companheiro ele descreve perfeitamente essa manipulação que nós estamos vivendo. O Silvio Almeida foi talvez um foi retirado da cartola do mágico. Eu acompanhei, por exemplo, eu acompanhei, fui grande amigo do Clóvis Moura, o Clóvis Moura escreveu aquele livro fundamental, Rebeliões nacionalizados, um livro referencial. O Clóvis Moura passou toda a vida estudando, discutindo, e ele morreu com uma grande mágoa, é que nunca ele gostaria, ele foi um dos pioneiros, falaram sobre os quilômetros, foi de certa forma um grande pioneiro, ele queria ser presidente da Fundação Palmares, nunca deixaram, nunca deixaram porque ele nunca deixou de ser um quadro ligado aos trabalhadores e à luta de classes. E, na realidade, nós estamos fazendo isso agora. O Silvio Almeida, eu vi uma foto dele enfatiotada, que sempre anda enfatiotada, e eu me lembrei, quando eu era jovem, eu estive no exílio, na Bélgica, e nós tínhamos um grupo de discussão na qual eu tinha grandes companheiros africanos. Eu tinha um companheiro que estava ali refugiado, que era um homem de mais idade, que havia tido um papel nos Aires, hoje Congo, e ele contou como são essas coisas, diz que ele saiu com 14 anos, que foi criado pela vó dele, e ele saiu com 14 anos, a vó mandou ele para estudar com os padres, e ele estudou com os padres, foi adiante, foi para a universidade, e ele sempre queria voltar para entregar algo, para mostrar para a vó que a coisa estava indo avante, e ele terminou um cargo importante naquela época, antes de... e aí ele voltou para a aldeia, para a aldeia, e ele disse que voltei como a gente já estava habituado naquela coisa, e quando ele vê a vovozinha, e a vovozinha estende a mão para ele, e diz prazer conhecê-lo, nem mais o reconhecia, nem mais o reconheceu, e ele disse que tinha toda a razão, tinha toda a razão. Esse processo, esse processo que nós estamos vendo, os companheiros apresentaram essa realidade. É um processo eterno que trabalha com duas grandes... As classes dominantes brasileiras trabalham com duas grandes categorias, dois grandes mecanismos. A legitimação e o cancelamento. Quando tem algo que interessa, quando surge um intelectual que interessa, ou quando produzem um intelectual, eles fazem esse processo de legitimação. A Gorendi foi legitimado, mas devido à luta da classe naquele momento, nas origens, e depois foi cancelado. Clóvis Moura passou a vida sendo cancelado. E aí se constroem essas categorias, branqueamento, o branqueamento, a branquice, a branquidade. ele é todo branco, um explorador. A exploração abandona, não é mais um processo do capital. O capital não tem cor, mas, ultimamente, o capital não é nem mais branco, o capital é amarelo. O grande capital está hoje na mão da China, da Índia, da Indonésia, e está indo cada vez mais para esse lado, nem esse elemento. mas a proposta é o inimigo é o branco. E o branco explora todos os negros. Essa coisa é a vontade de chorar. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, que é a miséria que tem. Lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem uma população de descendentes, de imigrantes, que vivem na quase total miséria. e vivem literalmente hoje na lata de lixo. É na lata de lixo. E esses são milhares e milhares, milhares, milhões e milhões de trabalhadores brancos que nunca exploraram e só foram explorados na sua vida. Na realidade, nós temos mais trabalhadores brancos do que trabalhadores negros, ainda que os trabalhadores negros sejam mais explorados relativamente que os brancos, por aquelas razões até que eu elenquei. Mas isso tem toda essa função, isso tem uma funcionalidade que está funcionando maravilhosamente. e eles têm razão. Nós temos toda uma tradição que é deixada de lado, que é silenciada, que é impedida. Só traduzem, só traduzem porcaria. Qualquer porcaria que aparece na Europa, nos Estados Unidos, é traduzida imediatamente, traduzida imediatamente nesse processo. Agora, é um processo que se deve, nós não temos que esquecer, não temos que ser idealistas, a dificuldade até ideológica, política que nós estamos vivendo é pelo enorme refluxo conhecido, que tem conhecido a luta de que o mundo do trabalho, o marxismo, o socialismo nesses últimos anos, desde aquela derrota histórica assinalada pela destruição da União Soviética, dos países, restauração capitalista nos países de economia socializada, planificada, que está nos levando à situação de hoje, uma situação que, acredito eu, coloca em risco a própria sobrevivência da humanidade, em questão sei quantas décadas, mas não muito longe da situação que nós estamos vivendo se não conseguirmos superar através com essa realidade em direção a um mundo onde o homem seja amigo do homem, onde se organize a sociedade em função da população, em função não do canão do capitão. E um dos grandes espaços de luta é esse espaço hoje, esse espaço que nós estamos vivendo hoje da questão racial. Eu, na realidade, e eu, na realidade, aqui termino, eu, na realidade, o meu grande espaço de trabalho, inicialmente, eu estava no exílio, eu estudei a África negra pré-colonial de um ponto de vista, logicamente, do ponto de vista das classes subalternizadas africanas. na África, eu fiz a minha primeira investigação, a minha dissertação de mestrado sobre o litoral angolano no século XV e XVI. A seguir, eu embarquei e trabalhei durante muito tempo sobre a escravidão colonial. Eu fui arrastado, de certa forma, por essa questão, para discutir, para compreender esse processo, pela enorme importância que está se tomando essa questão do identitarismo do Brasil, que é uma enorme tradição, sobretudo, para as massas populares negras. Aqui já foi dito, os companheiros se referiram a isso. Eu chamo a atenção quando eu era estudante no século passado, quando eu era estudante, eu, em 1969, eu fui preso. Eu era estudante, eu fui preso pichando, como nós dizíamos naquela época, mas a gente já tinha um spray, pichando o muro da minha faculdade, estudava engenharia naquela época, pedindo a estatização da PUC do Rio Grande do Sul e o ensino universitário para todos os jovens, para todos os jovens. Essa era a nossa luta daquela época, todo mundo reivindicava, hoje ninguém, hoje a UNE, há décadas que não reivindica mais isso. Não, a universidade é o que está e as bolsas são para financiar o ensino privado, financiado de uma forma impressionante, para alguns privilegiados negros, e a imensa maioria, a imensa parte da juventude nem sabe onde é que está a universidade e ninguém reivindica os seus direitos. Então, acho que esse é um caso também muito da América Latina, que é o objetivo desse, já tradicional, centro de estudos, aqui, eu diria que talvez o Brasil já esteja muito atrasado em relação a já outros países da América Latina. Eu estudei, eu estudei, quando saí daqui da quando me refugiei, eu fui primeiro para o Chile, no Chile a universidade estava aberta para todos os jovens que quisessem fazer a universidade, todo. Eu entrei lá sem fazer vestibular, sem fazer vestibular, não tinha que fazer. Agora, depois do golpe, acabaram com isso. Desde quando, depois, quando teve o golpe, eu fui para a Bélgica, na Bélgica, ainda hoje, de certa forma, ainda de certa forma, a universidade já está aberta para quase toda a população, como também, de certa forma, na Itália. Estão acabando com isso. Na Inglaterra, acabaram com isso. Então, isso é possível, isso é uma reivindicação possível. O Brasil é um país riquíssimo. O Brasil é um país riquíssimo. Todo jovem tem direito à universidade. Toda população tem direito a um salário digno. E daí, nós vivemos na realidade que hoje se instaurou novamente, e aqui eu vou acabando, se instaurou novamente uma escravidão assalariada. Agora, as nossas centrais propuseram na discussão com o PT que se aumentasse, além do salário mínimo, 2,5 por ano nos próximos quatro anos. e o Haddad fez cara feia, 2,5. Nós precisamos, se fosse um governo trabalhador, um aumento como o Getúlio fez, uma vez, 100% do outro. Até para avançar o consumo, avançar no desenvolvimento tecnológico da indústria. Mas a realidade é essa. Nós podemos dizer que a escravidão habita nossa alma. Nossa alma é a alma das classes. Professor? E habita também, de certa forma, o mundo de trabalho que vive ainda na... Para vocês terem uma ideia que termina para você ter a dimensão do peso da escravidão na nossa formação social. Em 1871, com a chamada Lei do Ventre Livre, se libertou o ventre e os filhos das mulheres escravizadas seriam livres, totalmente livres, quando, em geral, quando fizessem 21 anos. até lá tinham que ficar trabalhando para o escravizador. Eles chegariam, de certa forma, se fizeram cálculos últimos, libertos, os últimos alforreados poderiam ter ido lutar na Segunda Guerra Mundial. Mas, em 1871, os trabalhadores estavam tomando poder em Paris. E aqui, no Brasil, o trabalhador era propriedade do escravizador. Tudo isso nos pesa, tudo isso nos dói. E tudo isso nós temos que pensar, estudar profundamente. Então, é um pouco no sentido que eu apresentei, publiquei esse livro, que é o penúltimo livro que eu publiquei. e, portanto, agradeço aos companheiros do Instituto e do Newton por essa oportunidade de estar aqui discutindo, conversando com vocês. Professor Mário, eu aqui, da Condição dos Trabalhos, quero lhe agradecer, em nome do IEL e de todo o auditório, lhe dar uma boa noite aqui do sul do nosso país. e, com certeza, a gente vai ter muitas oportunidades do senhor contribuir conosco em muitos outros momentos a partir dessa rede que começa a se constituir. Então, um agradecimento de todos nós aqui, de forma muito especial, nós do IELA. Certo? Olha, o Nildo fez uma provocação, porque eu também sou do Rio Grande do Sul, mas eu não me senti representado para dar um nome, um abraço em todo o povo do Rio Grande do Sul, mas, com certeza, do povo trabalhador do Rio Grande do Sul, um forte abraço de um gaúcho para outro gaúcho. O Nildo fez uma provocação, e, antes de um de um monte de Society, Obrigado.